Essa história que aconteceu durante um show do cantor Luan Santana Porque bem na hora que ele cantava o sucesso Meteoro da Paixão Uma fã foi atingida por um drone Tem áudio? Ó Preste atenção No momento em que Luan Santana tá no palco Fazendo o seu show Uma fã, e bem na hora da música, né? O Meteoro da Paixão O drone atingiu essa moça que você tá vendo aí na tela do nosso programa Quem tem todos os detalhes pra nós É a Amanda Campos, apaixonada no Meteoro da Paixão do Luan Santana A Amanda Campos, mas que falta de sorte E que irresponsabilidade do cara que manobrava ali o drone, Amanda Pois é, Marcão, e quem é esse responsável pelo drone até agora? Agora, ó, ninguém sabe o fato realmente que tem mexido com as redes sociais É essa imagem que você abriu a minha entrada ao vivo No meio da música Meteoro da Paixão Um dos hits, né? Do Luan Santana Na terra dele, né? Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul Um drone simplesmente despenca na cabeça dessa jovem, dessa fã de 24 anos de idade Ela preferiu não se identificar porque tá com medo de se tornar uma visualização ali De milhares de pessoas na internet Marcão até me faltou a palavra agora Mas ela tá com medo, claro, da super exposição Por isso que ela prefere não falar nada sobre o nome dela O fato é que ela estava ali numa área VIP acompanhando a apresentação Quando num primeiro momento ela chegou a sentir que era uma garrafa que tinha caído sobre ela Mas depois um dos seguranças do espetáculo acabou chegando até ela Com a ajuda de outros pelo menos quatro homens Pra ajudá-la a se levantar e também a atirar o drone Que ficou enrolado no cabelo dela Marcão, ainda teve mais isso A mulher disse por meio de entrevista, inclusive nas redes sociais Que ela está com um zumbido no ouvido Inclusive ela já procurou um médico Mas não se machucou, não se feriu gravemente Eu também dei uma olhada nas redes sociais do Luan Santana Por enquanto nem ele, nem a equipe se manifestaram Agora uma triste coincidência, né Marca? Vamos falar a verdade? Coitada dessa fã